Música Os Estados Unidos começaram hoje a vacinação de sua população contra o coronavírus. A primeira dose foi recebida por uma enfermeira de Nova York. A vacinação ocorre um dia depois do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos autorizar o uso da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em pessoas com mais de 16 anos. Sandra Lindsay, a primeira pessoa vacinada, atua na UTI de um centro médico no distrito do Queens, em Nova York. Os Estados Unidos pretendem vacinar pelo menos 20 milhões de pessoas neste primeiro mês. Um dos principais desafios dessa vacina é a logística, por conta das peculiaridades de armazenagem. As doses saíram ontem da fábrica da Pfizer no estado do Michigan. No transporte, elas foram armazenadas em caixas a menos 70 graus Celsius, geralmente com gelo seco. Nos Estados Unidos, a distribuição será pela rede privada. A Campanha Nacional de Direito à Educação e a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação disseram que o projeto que regulamenta o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é um retrocesso e poderá tirar dinheiro da Educação Pública caso seja aprovado pelo Senado. Se o texto passar, serão quase R$ 16 bilhões a menos para a Educação Pública, o que representa 9,5% do total do fundo no ano de 2019. Isso porque os deputados teriam incluído a possibilidade de destinação de 10% das verbas do fundo para instituições filantrópicas comunitárias, confeccionistas e de ensino profissionalizante, incluindo as promovidas por entidades como o Senai e o Senac. A previsão é de que o novo texto do Fundeb seja votado ainda esta semana pelo Senado. A previsão é de que o novo texto do Fundo de Manutenção